ok pessoal falando um pouquinho mais aqui sobre leds vejo que aí nas nossas videoaulas até o momento a gente utilizou em praticamente todos os exercícios a gente utilizou leds leds aqui vários leds aqui usamos um led só aqui também um led só certo beleza pura então todo mundo entendeu sabe o que é acendeu ali ficou bonitinho usamos pra vocês terem essa introdução aí ao arduino então a gente utilizou os leds é os primeiros exemplos sempre são utilizados leds mas eu acabei assim não me preocupando em entrar em muitos detalhes quanto ao led então agora que a gente já trabalhou com alguns exemplos vou mostrar um pouquinho mais que sobre os leds propriamente ditos ok então são diodos emissor de luz usados então para sinalizadores carros hoje em dia tu vê assim esses carros modernos tudo com led né isso é uma coisa realmente fantástico até data show tu tem com leds então tem muitos semáforos os painéis de avião então se você tiver oportunidade de olhar um painel de avião se vai ver a quantidade de leds que tem então utilizado então para sinalizar alguma coisa certo informações de ligado desligado de processamento processando está piscando neto está executando alguma coisa pode deixar ele piscando ou simplesmente está ligado ou está desligado então consegue passar muitas informações através de um led tá ok então aqui nós temos que vários modelos aqui de leds se você for aí uma loja de eletrônica vai encontrar diversos diversos modelos de leds aqui eu tenho esses retângulos retangulares grandes pequenos eu tenho aqui na minha mão dois leds um de 13 milímetros e um de 5 milímetros que é o que a gente utilizou e se não me engano foi um de 13 milímetros aqui também certo deixa eu ver mais aqui já foi um de 5 milímetros certo esse do botãozinho aqui para ligar os de 5 milímetros certo então são vários leds aqui se não me engano também é um de 5 milímetros aqui já é um de 13 milímetros certo beleza então tem vários modelos de leds pode estar encontrando aí no mercado veja que esse aqui tem três aqui a perninhas certo beleza então é que mais nós temos aqui é tu pode estar utilizando um led com o próprio arduino vocês podem criar uma aplicação por exemplo por exemplo para semáforo pessoal vocês poderiam criar certo veja que aqui nós temos um semáforo inclusive é com leds certo e tu poderia estar criando um contador por exemplo aqui ó isso aqui no brasil agora não lembro que cidade que é no brasil que tem este led aqui quando chega no verde vai mostrando lá 48 47 46 45 44 até chegar no zero então parte para o vermelho tá certo então tudo isso aqui vocês poderiam até mesmo estar implementando aqui com arduino tá ok a gente vai estar implementando algumas coisas nesse sentido também certo olha aqui então aqui um exemplo que numa cabine de avião aqui então a quantidade de leds que tem é uma coisa absurda né inclusive são eles são tão importantes que em um avião por exemplo eu que assisto o catástrofes aéreas que tem aqui na sky né eu sempre assisto então então a gente percebe sim a importância dos leds então sério desde para você orientar o piloto evitar colisões acidentes então realmente é algo fantástico o uso do leds simplesmente o ato de acender e apagar o ledzinho então transmite uma informação muito importante então aqui para que ele funcione então ele deve estar polarizado então negativo com o positivo eu sempre falei para vocês durante as aulas ao coloque então nós temos aqui o positivo e temos o negativo então aqui você consegue ter uma noçãozinha de como que é um ledzinho por dentro tá certo então no momento que ele é polarizado então ele vai passar os elétrons né eu não vou entrar em detalhes aqui agora quem sabe no curso mais para frente eu posso estar entrando mais em detalhes dessa parte aí da eletrônica não vou entrar em detalhes agora vamos mais o geral mesmo então nós temos aqui o positivo e negativo aqui nós temos um onde tem o mouse aqui esse aqui nós temos um de 5 milímetros certo de aliás de 8 milímetros de 5 milímetros e de 3 milímetros esse milímetro pessoal é a espessura aqui da cabeça tá ok beleza veja que sempre nós temos um pouquinho maior nós temos um pouquinho menor certo normalmente é isso eu já vi vários leds exatamente do mesmo tamanho e aí aí para tu saber qual que é o negativo e qual o positivo então nós temos aqui um chanfro vejo que na cabeça do led vai encontrar um chanfrozinho certo deixa eu ver deixa eu olhar aqui se aqui eu consigo visualizar melhor aqui peraí deixa eu ver deixa eu ver aqui ó deixa eu ver se aqui eu consigo visualizar o chanfro aqui aqui bem pessoal no negativo aqui você vai encontrar um chanfrozinho certo exatamente como vocês estão vendo aqui ó é um chanfro tá ok esse chanfro indica então que é o catodo que é o negativo certo a parte totalmente redonda sem o chanfro é o positivo também chamado de anodo tá certo então o terminal maior é o positivo é o chamado de anodo e não tem o chanfro o terminal menor então ele vai ter um chanfrozinho é o negativo e é chamado de catodo ok e isso aqui para quem trabalha com eletrônica e tudo mais vai entender sabe bem já isso já é uma coisa trivial então para vocês sabendo então o principal sabendo dessas características é o suficiente ele tem um símbolo tá o símbolo do led é esse símbolo aqui ok se vocês forem deixa eu ver se eu tenho fritzinho aqui aberto aqui ó se vocês forem aqui por exemplo aqui eu tenho um ledzinho se vocês forem olhar então os engenheiros eles usam muito o esquemático ou seja eles usam é isso aqui pra pra poder então montar por exemplo uma planta de uma placa passando informações aí de um determinado circuito então esse aqui pessoal é o símbolo do led tanto que se eu clicar aqui veja que aparece aqui ó família led esse aqui diz aqui tem 5 milímetros certo e veja que nós temos 13 milímetros e etc e tal vamos pegar esse aqui é o de 5 milímetros ok é cor vermelha e esse aqui então é o símbolo sempre que vocês vê esse símbolo aqui pessoal saiba isso aqui então é um led isso aqui é a parte esquemática tá do circuito certo veja que é o mesmo símbolo que está aparecendo aqui ok o que mais que nós temos aqui ah e a voltagem então a maioria dos leds pessoal encontrados possui uma tensão entre 1,5 e 3,5 certo geralmente eles são variam entre 2 e 2,5 certo já conversei com técnicos eu não sou técnico eletrônico então a gente tem que procurar ir atrás né então segundo informações que eu obtive de técnicos especializados né isso aqui não foi nem nem na web que eu localizei isso aqui eu fui em loja de micro eletrônica em que eu comprei vários resistores até tenho aqui uns nossa uma quantidade imensa de resistores aqui então e leds então tive essas informações com eles e eles variam conforme as suas características por exemplo cor vermelha apresenta uma tensão direta menor do que verdes e amarelos tá ok então normalmente é 2,2,5 volts tá certo esse aqui é a voltagem mais pra frente eu vou mostrar pra vocês então como é que a gente faz pra colocar um resistor exatamente pra essa voltagem ah e a quarente normalmente os leds apresentam uma quarente máxima ó pessoal a máxima é entre 40 e 50 miliamperes certo mas mas com apenas por exemplo 5 miliamperes você já consegue acender um ledzinho então a luminosidade já é bem perceptível nunca vocês devem estar ultrapassando o limite máximo dessa corrente que esse led pode despertar porque ele poderá sobre aquecer e então poderá estar queimando eu mesmo daqui já queimei vários leds aqui testando alguns pobreiros bobos de esqueci de colocar um um resistor ali acabei queimando certo ou liguei muito na voltagem muito alta ali então é possível realmente você queimar se você não colocar um resistor e não colocar na quarente que ele realmente suporta a luminosidade do led é diretamente proporcional à quarente do mesmo portanto quanto maior a quarente mais intensa a luz emitida por exemplo se tem um led em que a quarente máxima é 40 miliamperes certo e você estiver trabalhando com o máximo então vai ser bem vai ter uma luminosidade bem interessante se eu tiver um led por exemplo que a quarente máxima vamos supor que seja 20 miliamperes tá certo então essa luminosidade ela não vai ser tão intensa é quanto um de 40 obviamente certo é deixa eu ver que mais que eu tenho aqui embora a quarente máxima suponho o editor de quarente perto ocasiona luminosidade também máxima isso não quer dizer que o led não acenda com quarentes menores os componentes começam a emitir luz com quarentes de poucos miliamperes que nem eu usei aqui em cima mas com apenas 5 miliamperes por exemplo a luminosidade já é bem perceptível então pessoal é interessante isso aí você pode estar visualizando então acendendo um ledzinho com poucos miliamperes então ele é bem variável então você não precisa ter um valor exato para você estar trabalhando visualizando um ledzinho tá ok então na nossa próxima vídeo aula pessoal a gente vai mostrar um pouquinho mais falando sobre os resistores porque como eu falei pra vocês sobre a voltagem aqui vamos supor eu tenho aqui 9 volts certo tenho ali uma bateriazinha de 9 volts vai ligar isso aqui direto no led então vai queimar esse led tá certo então você vai ter que botar um resistor que seja o ideal para o meu led certo e também com atenção a corrente deste led tá certo então a gente vai na próxima aula a gente vai estar trabalhando com esses resistores certo fazendo o cálculo mostrando para vocês para que vocês entendam um pouquinho mais aqui sobre os leds tá ok pessoal muito obrigado um abraço até mais tchau 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 tchau